O que é que o emprego vai conseguir separar vocês? Nada de ninguém vai conseguir, gosta de separar vocês, e até que tentar, aí aquela, vocês não conseguirão, porque eu não sei porque o caminho da aquela ela conseguiu amor, mas é um amor mesmo, amor sim, isso mesmo, aquele amor que vai trazer as diferenças e o que é isso para sempre quando a gente for para a cerimônia, não precisa de religião, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Não precisa de nada material, as coisas materiais eu sei que vocês vão conquistar, Felipe trabalha, o Felipe estuda, o Felipe sonha, tudo em que são de quem? E a mesma coisa você, seus projetos de vida, seus projetos de trabalho, seus sonhos são tocados, o Felipe, o Gabriel e o Felipe, e todas as pessoas tiveram lugar fora, não são mais duas caminhas distintas, uma só caminha, as caminhas se aproximando, os amigos continuando junto com vocês, é uma só caminha. É a família mais do Felipe, ou a família mais da Raquel, é a família, a família, a família, a família, a família de Felipe e da Raquel. Existe um trecho, existe um trecho, que eu sei que é isso, o pessoal está com fome nisso, que eu sei que eu estou na praça, mas a Raquel também não é uma praça ou não, né Raquel? É, a praça é a Raquel. Existe um trecho, que é a carta do apóstolo Paulo, autor de Torino, não vou falar de religião, porque é tranquilo, vou falar de amor. E eu vou falar a última frase do Felipe e da Raquel. A última frase diz assim, a primeira diz, aí eu vou falar se a irmã dos anos e dos anos, se não tiver amor, se é impossível, 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 se é impossível. É O amor, tudo sorte, o amor, tudo suporte. Você não casou para sorprender, é claro que não, você não está casando simplesmente para colocar uma aliança em bạn, também não. É uma responsabilidade, é a partir de hoje, uma vida dedo com a Raquel, a convidência com a Raquel e a Raquel com você, E disse graças a Raquel, hoje é mais uma etapa montalhante, mais integral, que vocês conseguiam subir na escada da vida de vocês dois. E, mamãe, tudo bem. Tudo bem é acreditar que Deus se vencer, o caráter de homem conquistou uma mulher como a Raquel. E você não encontra que está na esquina em qualquer esquina. Não cai uma sergonha no fogo, não. Ela é fruto de um ponto do pai, mas ela é fruto também do caráter dela. Uma mulher que trabalha, que luta para conquistar a alma. E agora, eu estou com você. O amor e o suporta. Se algum dia na casa de vocês falam, coisa, nada, o que faltar, vai impedir vocês de serem felizes e de sonhar. Toda vez, Raquel e Felipe, vocês ouviram a palavra impossível. Sabe a impossível? É apenas uma palavra. Qual a lei que eu quiser conhecer aqui, que eu uso, eu escrevi um alto livro. E ele disse assim, olha, quero te amar e te tratar bem. Esse é um recado aos dois. Quero te amar e te tratar bem. Quero te amar todos os dias e todas as noites da minha vida. Sempre vocês estarão juntos, com um pegado bem acima de suas cabeças, no seu lado. Vocês dividem o aconchego da sua cama. E vocês vão se amar, se amar e cuidar de seu futuro. Raquel, você entende isso? Ah, não é isso? Muita gente acha que assim, eu cuidar, eu vou cuidar do meu marido, do meu guarda, do meu companheiro. Mais ou menos. Você está frito, Felipe. Ela falou mais ou menos, você quer dizer mais ou menos dela. Essa mais ou menos não, eu acho que mais ou menos dela é tudo. Certo dia, bem rapidamente, eu estava no supermercado. Foi uma cena ali que eu estou com certeza que vocês devem fazer. Se já fizeram, eu entrei, meu parceiro. Eu estava no supermercado e de repente, no colômbio que eu estava, chegou um rapaz correndo e me chegou para a moça dos caras do Jardim e falou, amor, amor, olha o que eu encontrei. É aquele, fala o produto que você gosta. Aí eu deu para ele, está obrigado, deu um beijo nele, que eu abraçou com tanto carinho. Eu acho que é tão exíguo, tão maravilhoso, sabe, do livro Raquel. É um se preocupar com o outro, gosta. É quando você olhar alguma coisa na rua, que lembra Raquel. E de repente você pensar, caramba, Raquel gosta disso. Pode ser uma tapioca, um chumbo, pode ser qualquer coisa. Você sabe daquela bosta. Aí você lembra e pensa, que eu vou comprar, que eu vou levar para Raquel, que eu trouxe aquela bosta. Não é uma coisa você, Raquel. Quando você encontra alguma coisa na rua, que te lembra o Felipe, algo que, o próprio pensamento do Felipe, o teu coração já se enche de alegria. Isso precisa acontecer. Todos os casais que pensam assim, é porque são cúmplices, são amigos e são companheiros. Nos livros de detalhes. E a mesma coisa, para todos os casais que estão aqui nessa noite, que já pararam de namorar, que já pararam de agarrar de mãos dadas, hoje na terra do livro, vocês jovem do jeito que vocês estão. Então, o outro é que ele não está nos dando uma missão, um ensinamento. Por que vocês se conhecerem no amor, escantar o livro no avô, e não correr daqui a cento e quantos anos? Tem de cima, tá bom? Seu discípulo. A maioria tem que ser discípulo, você não vai curar a Raquel, você vai curar a Raquel. Vai ser? Não, eu estou brincando. A Raquel, o temperamento dela, o perigo, o confeito dela, são os opostos que se atraem. Não é isso? Cada um é um jeito diferente. Essas brincadeiras e tudo que eu estou falando, eu tenho muito sério. porque eu também ia estar falando de coisas que não tem nada a ver com vocês. Eu não reconheço, só uma sugestão, protejam o casamento e o amor de vocês. Vamos transformar uma rura, brigagem mesmo, para que nenhuma certa, nada que vem de fora, negativo ou não, tenha atingido vocês. Seu grande é um casamento, o que eu disse? É ser discípulo. Fale, Raquel, seu discípulo. Não é da opinião, mas a opinião de um, pode entrar ao outro, a opinião do outro. Flexibilidade é isso. Um dia de desentendimento, Raquel e Felipe, vai chegar o momento, em que vocês vão estar, se abraçando, se beijando, e falando, e falando dele, Felipe, Raquel, eu te amo, me desculpa, eu tô errada, eu falei assim, eu fui víscida. É essa forma, Felipe, Raquel, e todos que estão aqui nessa noite, que é bom colocar em prática, para que o amor de vocês constituem, caminhando desse jeito, de vontade. Eu falo a gente da cerimônia, se vocês tiverem sempre cinco anos, eu quero fazer isso, né, talvez na rua, no qual, se eu encontrar vocês na rua, e ver vocês, no lugar, primeiro em pegaria, que eu vou ficar muito feliz, e saber, que você foi, caminhar o que nós damos, independente das dificuldades, independente do suporo, independente dos problemas. Toda cerimônia, Raquel, ela pede o momento das alianças, e se eu ver as alianças, saber, são das alianças, é um momento, também, sublime, uma cerimônia. Então, não vamos nos sentir mais. Então, nesse instante, eu sei que é uma bela, parabéns pelas alianças, pelas alianças que vocês morreram, choro, é o perfil de vocês. Então, Felipe e Raquel, e todos os amigos que estiveram com vocês, desde 1999, desde 2000, não é isso? Se a galera, eu vou te ensinar, é um dos amigos corpos, que entraram na conversa, aí, das entregas do cassete, né, da fita cassete, tinha fita cassete, ainda naquela época. do que é isso? E olha, não é? Minha irmãs, né? Ah, que bom. Maravilha. Então, o que eu gosto das minhas irmãs, é isso? É, é, mas gosta ainda das minhas irmãs, detalhe, essa coisa toda. Mas, gente, quando alguém tem uma estratégia como essa, de vida, poderia ser uma estratégia que for isso, não é isso? Poderia ser uma estratégia, de repente, eu vou morrer, se você não casar comigo, eu vou pular lá, eu vou pular lá, não é dor. Não, isso é exagero. Amor não é isso. Amor, não é, impressão muito na parede, e obrigar a amar você. Pois é simples, isso aconteceu. Como você escreveu lá, se ela tem um temperamento, esse jeito dela, sabe, essa garra, essa forma de agir, você estava conversando comigo, do lado do escritório, e eu vi o seu jeito, conversar comigo. É a coisa mais linda, é a Raquel conversando com alguém, a sinceridade, a sua personalidade, que eu tenho certeza que você também, é do mesmo estilo, um jovem, alegre, uma pessoa de caráter, amigo e companheiro, que passou por muitas coisas, como a Raquel, mas alegre, de mãos dados. Então, nesse instante, nós teremos, aceito o momento da dança, das alianças, ok? Ok? E o que é a lindura dos dois, eu queria saber até depois de você, eu, se eu passo para você, só para os seus votos, ou você lê? E ele também. Tá bom? Então, nós temos um melhor momento, esse da cerimônia, do momento das alianças, não é isso? Às vezes, o povo esquece a aliança, eu sei lá, e acho que não sabe o que está, esse meu livro já esqueceu, mas, ah, não está aqui no Gabriel, não tem um jeito, não dá para escapar bem, nesse momento. Então, eu estou passando para você, primeiro, eu vou fazer o episódio, bom? E, depois, você coloca a aliança, na aquela, bom? Eu sei que o que está, está pesando já, Não, está bom? Obrigado. 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 Haja a luta, haja o contexto que acontecer. Continua sendo assim. Exemplo de perseverança, exemplo de determinação e exemplo de alegria. O Deus abençoe a vocês. Obrigado, meu povo, por me considerar os celebrantes do casamento de vocês. Até a próxima. Parabéns. Vamos, irmãos, a gente se aplaudiu. Obrigada.